A avaliação da atividade dependeu de uma pesquisa prévia que eu havia feito nos temas que eu havia passado aos alunos como temas de investigação. Quando eu pedi a eles, por exemplo, que fizessem uma leitura sobre os debates parlamentares acerca da indenização dos ex-proprietários de escravo por ocasião das leis abolicionistas no Brasil, eu mesmo já havia feito essa pesquisa e já sabia mais ou menos o que era esperado que os alunos encontrassem. Quando um aluno nessa situação traz mais do que você havia conseguido encontrar, considerando que ele tem, em princípio, experiência muito baixa em pesquisa histórica, aquilo é positivamente surpreendente. Quando um aluno traz muito pouco e você, pela sua pesquisa prévia, já sabe que havia muito a ser trazido e esse muito não era impossível de ser encontrado, você pode chegar para o aluno e falar Olha, aqui você poderia ter encontrado mais. E eu sempre pedia que quando os alunos apresentassem o verbete, eles fossem explícitos em indicar como é que eles haviam chegado a cada uma daquelas informações. Então um aluno vinha e falava, olha, eu tenho um tio que é historiador, eu fui falar com o meu tio, eu tenho um avô que foi professor, fui falar com o meu avô. Eu li livros e teses atuais sobre o tema e esses livros e teses indicavam fontes primárias que eu pude buscar a partir da tomada de conhecimento da sua existência nessas obras. Os alunos tinham que indicar o caminho, isso era, para mim, muito importante, embora isso não aparecesse no verbete. No final das contas, como o envolvimento deles foi muito positivo, o que eu fiz foi atribuir uma nota àquilo que eles haviam me apresentado na data acordada e abrir um prazo suplementar para que eles fizessem uma complementação das fontes se eles entendessem que eles queriam os pontos faltantes. Então eu falava, por exemplo, olha, no grupo que pesquisou materiais para o ensino do direito durante o império, ficou faltando analisar uma bibliografia historiográfica que é básica sobre o período estudado. E essa bibliografia indica autores, trabalhos, compêndios, tratados que eram utilizados pelos alunos nas escolas de direito no século XIX. Encontrem esses trabalhos, de preferência digitalizados em bibliotecas abertas online, e coloquem a indicação desses trabalhos na página respectiva da Wikipedia. Com isso, vocês poderão ter a sua nota aumentada. Por essa estratégia, muitos alunos, por exemplo, tomaram conhecimento da Gálica, que é uma biblioteca digital da Biblioteca Nacional Francesa, que é fantástica. Tem muitos livros típicos do iluminismo que eram muito usados no Brasil do século XIX. Então, ao invés de simplesmente indicar, por exemplo, a página de Wikipedia do Becaria, que era o que alguns deles haviam feito, eu falei, não, para mim o que vale são fontes primárias. Encontrem uma edição dos delitos e das penas, de preferência em francês, que era uma língua que os alunos brasileiros do século XIX liam mais do que o italiano. Há indicativos de que a edição francesa era uma edição muito utilizada no Brasil. Verifiquem pela data de edição uma edição que provavelmente tenha sido aquela utilizada no Brasil do século XIX, se é que vocês não conseguirem descobrir por documentos qual era exatamente a edição e o editor, e coloquem a referência a essa exata obra na página da Wikipedia. Se vocês fizerem isso, vocês terão um ponto suplementar. E os alunos foram atrás e encontraram esse tipo de sofisticação, de investigação, e principalmente a capacidade de você pegar um material que está disponível, está aberto, está online, mas que as pessoas não sabem que está online, porque quando você dá um Google não é nele que você cai de cara, é algo que eu queria que eles conseguissem fazer. E eles conseguiram. Então o resultado foi excelente. Eu destacaria como vantagem desse método o fato de que, apesar dele ter sido utilizado por uma disciplina histórica, ele pode ser empregado em qualquer outra disciplina. Se você tem uma disciplina sobre direito societário, direito processual, você pode pedir para que os alunos pesquisem, por exemplo, legislação atual, ou projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, ou experiências comparadas, ou artigos que estejam disponíveis em repertórios científicos que tratem de um determinado tema. Em qualquer área do conhecimento você consegue fazer um trabalho que peça aos alunos que filtrem, encontrem, filtrem e organizem aquilo que está disponível como material, principalmente online, e transformem aquilo numa apresentação sintética, num verbete de uma enciclopédia digital como a Wikipedia, que pretende ser total, no sentido de não haver tipo de conhecimento ou matéria que fique alheio ao seu conteúdo. Então cabe tudo e dá para fazer de tudo. Essa é uma grande vantagem, eu acho, desse tipo de trabalho.